Olá meus óbvios espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, nesse vídeo vamos para mais um gameplay Pessoal, novamente aí um joguinho do Spider-Man, do Homem-Aranha Também aí, antigo né, a gente jogou um jogo antigo aí, anteriormente, o Spider-Man E é o seguinte pessoal, mais um joguinho aqui Procurei aí na internet e encontrei este jogo que não tinha jogado antes E vamos jogar um pouquinho I was going to take just enough to do my own tests When something unexpected happened Whoa, I felt good, great, more than myself It didn't last It was feeding on me It was eating me alive I escaped with my life Barely I don't know what the suit had become Or what it had done to me But I have super spider powers And I couldn't control it So I don't think anyone could ever hope to But when Andy found out what I had done Who I really was Well, he was pretty angry This bicho vai pegar agora Opa Pô, já começa aqui na pancadaria aqui com Com o Venom aqui Opa Sai daí, louco Então derrotamos ele Vamos lá A continuação Três meses depois Três meses depois Então tá aí, ó Então tá aí, ó Então tá aí, ó I'm slipping Help! Hold on, I've got you Bom, pessoal, esqueci de falar pra vocês Que esse jogo aqui é do Nintendo DS, tá? No Nintendo DS Que inclusive até dá pra vocês jogar no celular também Basta vocês procurarem alguns tutoriais aí Que vai tá explicando aí no YouTube Aqui no YouTube mesmo tem bastante tutorial explicando, tá? Então aqui pelo jeito Pelo jeito a gente tem que salvar aqui Ah, rapaz Aqui diz que eu fui muito lento Vou tentar de novo Vamos lá Bom, isso que a gente já viu Então vamos cortar Vamos lá Vamos lá Aqui então no emulador, né? Do Desmume Ele é um emulador pra PC Mas o celular também vai dar certo aí Bom, aqui a gente tem que quebrar o hidrante, né? Lift Bom trabalho, beleza Acho que aqui fui Aqui por enquanto é só Aqui a gente tem que É, a gente tem que bater neles aqui Obrigado, Spider-Man Aqui a gente tem um A teia Opa A gente consegue imobilizar aqui os inimigos, né? Pra gente dar pancada nele Olha só Imobilizei Agora Pancada nele Imobilizei Só que tem que ser rápido Porque senão eles se livram da teia ali Vamos lá Ué? Não entendi Não vai pra frente o negócio? Será que precisa fazer mais alguma coisa aqui? Ah, tem mais inimigos Acho que é isso Ah tá, é isso mesmo Era isso, rapaz Gael Bom, pelo que eu tô vendo aqui Vamos ver Pancadas E agora aqui Como que eu subo Ah tá Um joguinho 2D, né? Bom, tem um mais aqui Deve ser pra aumentar a vida Ah tá Aqui eu tenho que clicar nos verdes aqui Eu já joguei Eu já joguei essas fases aqui Antes As primeiras só Só pra ver como que era o jogo Aí por isso que eu tô Até indo bem aqui, né? Mas eu confesso pra vocês Que eu já tinha jogado antes Esse aqui Esse aqui é o hósped O hósped O refém, né? Ah tá Eu tenho que carregar ele, beleza? Tem que levar ele lá pra fora Beleza, agora é o piquenique I don't even know how I'm still alive If you could call this alive Piquenique no parque Ih, rapaz Tá chegando coisa ruim Bom, agora aqui eu já não joguei Só joguei aquela fase Ah, eu tô jogando com ele agora Você tá doido? Estou ia jogar Vou ali Só que eu tinha Deixa eu ver aqui Beleza Eu tinha que trocar a tela Porque eu já cheguei a gravar um gameplay Onde a tela principal Tava Bem pequenininha E a tela grande Tava Quer dizer A tela secundária Tava grande Deixa eu ver aqui Controle de venal Use pra Não deu nem tempo de ler Deixa eu ver aqui O que eu tenho que fazer Ah, tá Ih O que eu tenho que fazer Será que eu tenho que matar Os reféns Isso aqui Não entendi agora não E aí Eu tenho que tirar O que é isso? 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 Ok. O que é isso? Tem tempo ainda está acabando em. Opa Carregar E eu não posso até terminar o meu maluco Eu odeio espadas Opa Eu gostaria de cuidar do R courtroom Eu urto Opa Obrigado por me salvar Obrigado por ter salido Obrigado O que é isso? 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 Vamos lá, agora eu também estou meio na dúvida aqui Vamos lá E agora, ah tá Carry Tem mais um aqui né E aí Eu vou destruir você Você sabe, eu olharia mal como você, mas você faz isso funcionar Eu odeio espadinhas Ah, agora, ah tá Beleza Vamos ver Sai daí louco Poxa, não tem como Como que tira a vida dele, que louco Como que será que tira a vida dele É, pelo menos aqui já começou agora, já no checkpoint aqui É, eu dei a dica aqui também Será que eu tenho que pular na cabeça dele? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Não sei se é isso Você sabe, eu olharia mal como você, mas você faz isso funcionar Eu odeio espadinhas Eita Poxa, ele vem atropelando tudo É, tá parecendo isso aqui Vai do outro lado É, tá comendo vida Vamos ver Ou não Ou sacou Ah não, se estiver muito perto Já sabe Oh, meu pai Nossa, não dá nem tempo de pular com o jeito que ele tá vindo aqui agora Eu não quero te embaraçar, Mr. Rhino Mas um pequeno deodorante não teria que te matar Eu odeio espadinhas Nossa, não dá nem tempo de pular com o jeito que ele tá vindo aqui Vai daí Não dá nem tempo de pular com o jeito que ele tá vindo aqui E aí Não dá nem tempo de pular com o jeito que ele tá vindo aqui E aí Agora ficou foda hein, agora tá. Agora ficou foda. Agora ficou foda, e eu te abençoo. Eu odeio espadas! Agora ficou foda. 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 Bom pessoal, é isso aí então. Tá, vamos ficando por aqui, por esse vídeo tá. Espero que tenham gostado aí do gameplay. Não conseguimos passar aqui o rino. Mas é isso aí então, tá. Tchau. Tchau.